Olá pessoal, eu sou o JusubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutodãos, como vocês estão, espero que bem. Continuando aí com a missão quarentena, hoje eu trouxe também mais um pack de jogos retrô para o computador e também o Cadillac e Dinossauros rodando diretamente no seu sistema operacional Android, ou seja, no seu celular e também em sua TV Box, rodando diretamente. Já fiz o teste aqui na minha TX9 Pro e rodou perfeitamente e também no celular. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, Start, eu seleciono aqui o personagem, Start para entrar e vou escolher aqui esse personagem que é um dos que eu mais gostava, gente, é foda demais. Olha só, isso aqui é no emulador, tá galera? Ele é para o Android. Ih, já perdi um pouco de sangue aqui. Galera, rodando super legal no celular, você vai gostar demais, o link de download está disponível na descrição do vídeo aí do YouTube. Outro, futuramente eu vou trazer uma versão modificada desse jogo aqui, tá? Eu não posso dar mais detalhe não, mas depois eu falo para você. Rodando de boa, olha que esse emulador, ele está configurado para PCs fracos, aquele lá que eu deixei de download em os vídeos atrás, né? Que nós criamos, nós editamos ele aqui no canal, então ele está configurado para PCs fracos. Então deve dar algum pequeno lag aí ou outro, mas não se preocupe, tá? No seu celular não vai ficar assim não, vai rodar de boaça. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o arcade PC editado aqui mesmo no Tutodowns. Ele está em arquivo zipado, é menos de 1 GB. Então ele está bem menor aí do que o último que nós postamos, tá ok? Aqui está ele, eu já descompactei para facilitar e eu vou abrir aqui. Não pode tirar ele da pasta original. Tem vários jogos arcade, mas lembrando que essa versão não está completa, tá? A versão completa, ela vai para 4 GB, quase 5 GB. Futuramente, eu irei deixar ela para vocês também. É aqui, ó. Eu posso abrir o emulador diretamente aqui. Aqui eu posso já selecionar a ROM, ó, arquivos. Veja que ele está em português do Brasil. Carregar jogo. É sempre bom quando você iniciar pela primeira vez. Você pode deixar aqui todos marcados, ó. Essas três opções aqui de cima marcado e clicar Scan, tá? E aqui você escolhe o seu jogo. Vamos escolher aqui Alien vs Predador. Lembrando que todos os cheats já estão pré-ativos, ou seja, todas as trapaças. O importante aqui, depois que você abrir qualquer jogo inicial, ó, primeira vez, você vem aqui em jogos. Depois você vem aqui em redefinir as teclas. Se você quiser jogar no seu controle, né, seja ele o Iris ou seja ele o USB, basta clicar aqui em cima. Por exemplo, pra cima e aqui pra baixo, ó, esquerda, direita. Aqui você seleciona as teclas. Aqui é onde vai colocar ficha. Eu gosto desse botão o Start. Com o esquer... Onde vai... Não, aliás, aqui vai entrar e aqui vai colocar as fichas, né? Colocar as fichas eu gosto do Select. Aí eu seleciono os botões de ações aqui, ó. Aí você configura do seu jeito. Feito isso, você vai dar um OK e pode dar procedimento aí no jogo. É o Alien vs Predador. Vou te mostrar, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como usar os cheats. Todas as trapaças já estão ativas. Vem aqui, ó, no jogo e vai aqui, ó, em trapaças. Nem todos os jogos tem trapaças. Esse aqui tem, tá vendo? Vamos colocar, eu vou ativar aqui tempo infinito. Vou ativar aqui também, só pra mostrar, infinita barra de energia. Invencibilidade também eu vou deixar ativa, só pra mostrar, tá, galera? P2 é o controle P2, tá? P3 é o controle P3, assim, sucessivamente. Infinito Live, vou ativar aqui e vou dar um OK. Ó, veja lá que ele... Você pode aumentar a tela também. Eu tiver no jogo, olha só, galera. Olha só, ó. Tá entendido, tá? Eu acho que eu não ativei o controle pra baixo, porque ele só tá indo pra um lado. Esse emulador, que é o Calvac, eu acho que eu pronuncio desse jeito, ele não está fechando. Ou então, muitas vezes ele demora pra fechar. Então eu deixei o botão aqui, ó, pra fechar ele, ó. Você aperta aqui e pronto, fechou. Outra coisa também que eu deixei já pra facilitar a sua vida, é você criar um atalho na área de trabalho. Pra não ter que abrir isso aqui toda hora. Então você vai criar um atalho na área de trabalho, ele vai funcionar. Aí, tá vendo? Já abriu, ó. Fechou? Então fechou? Aqui, ó, também deixei aqui pré-configurado pra você já, alguns packs de drivers. Se você estiver precisando de algum driver aí, basta você olhar aqui o tipo de controle que é o seu, né, pra você ativar os drivers. Isso aqui é muito importante, principalmente pra quem gosta de jogar muito aí, tá? Olha o tipo de controle que mais parece com o seu aí e instala aqui os drivers dele. Só se você não tiver, seu joystick não estiver funcionando, tá ok? Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!